E aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal. Ah, que sorte! Salve, marido! Salve! Beleza? Beleza! Que susto, pensei que tu era italiano. Não, não. Eu só sei falar em italiano. Só? Você fala em italiano e... Qual é? Eu sei qual que é o teu língua, qual é? Um lugar. Tu se fala em italiano? Sim. Hum... Claro, manito! Vou ir pra lá, pra fazenda frenética, tá? Beleza? O cara tava no meu carro! Ai, 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 quase não, Matheus, cara. Não tá configuração nenhum, caralho. Ó, tu fala em italiano. Ó, eu já falei que sim, malito! Ó, quer jogar... Campeonato? Bora, então. Tava convidando aqui todo mundo e ninguém. Tchau, tchau. Vamos lá. Alô, alô. Alô. Peraí, vou botar campeonato. Calma aí, calma aí, calma aí. Cancela. Peraí que eu vou fazer um bagulho aqui rapidão. Beleza. Que bagulho. Peraí, Manito. Tá bom, Manito. Já apertei pronto, Manito. Tá bom, Manito. Já ouvi essa dancinha aqui? Sim, Manito. Olha, Manito. Primeiro lugar, vamos ficar em primeiro. Não dá, mas tenta. Eles caem primeiro não. Não, não. Primeiro não. É muito difícil. Vamos apelar, eu vou apelar. Eu acabei de entrar no jogo. Eu acabei de entrar no jogo. Vamos ver. Eu entrei no jogo, almocei. Também eu acabei de entrar no jogo. E eu tô com uma skin feia. Tô no uso faz quatro anos. Olha pra mim. 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 Eu tenho essas aqui. Ai, caramba. Conhece essas? Essa dancinha aqui é morrida. Meu Deus do céu. Qual a sua dança preferida? Vamos ficar lá no parque agradável lá. Do Vitória Ruiz. Não vai ficar ninguém lá. Não, não, não. Me segue, me segue. Ei, tu não falava espanhol? Eu falo, Manito. Mas eu sou brasileira, mas eu também falo espanhol. Eu sei falar normal e espanhol também. Onde a gente vai cair? E arredentindo também, Marito. Está bem, Manito. Está bem, estou bem. Estão. Estão. E o Madafuckio? Não, sim. Meu Deus. Você diz quantos anos, amiguito? Sete. Sete anos em todos. Meu Deus do céu, tem cara aqui. Tem cara aqui. Meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Nossa, consegui pegar um do outro. O cara estava só com o SMG. Beleza, mas o meu amigo aqui trocou as configurações. Meu Deus do céu, meu irmão. Vixe. Você joga em pessoa ou controle? Controle. Tá, tá. Eu também. Tu pode se mexer, né? Você sabe. E também tu consegue pegar uma cartão. Não, não, não. É. Sério que você também gostou dessa picareta? Caralho, mano. Não vai. Meu amigo trocou todas as configurações aqui. Mano, eu estou ganhando um bilhão de pontos. Ah, já é. Boa! Não. Ah, mano, não contou o tiro, mano. Mano, mano, manito. Olha que raiva do meu amigo que troca, gente, demônio. Destroca. Eu estou tentando, mas corno, não sei o que que ele fez. Nossa, ele tem quantos anos? 16. 16? E você? 15. Ah. Uma vontade de estrangular aquele corno. Quando você tinha 840 anos, ele tinha 841. Ah! Ficou, mano. Eu não entendi nada, não, moço. Na verdade, quando ele tinha 1 hora, você tinha 1 minuto ou 1 segundo. É, não veio com esses papo aí de maluco, não. Não, quando ele... Quando você tinha 1 segundo, ele tinha 1 milésimo. Não, você tinha 1 milésimo. É, era bem assim. Você tem quantos bucks? Eu 500. Eu tenho 650. Eu vou botar essa minha skin aqui, ó. É? Viu essa minha skin? Ah, tá. Você acha que a gente vai conseguir o flash? Dá mais... Não. Não dá mais tempo. Por que não? São 10 partidas, cara. Ah, é. Hum, já é. Eu acho que são 10 partidas. Não, são 9 agora. É, agora são 9. Mas não vai conseguir... Ah, agora que você me falou isso e que eu peguei a indicação... Olha a minha skin. Que da hora. É bem rara. Ah, caraca! É a mais rara de jogo. Uma das minhas... Ah, hum. Um dos mais raros é o iconic, a Renegade. E o... A Negand não tá mais rara. Não tá tanto assim. A Negand não tá mais rara. Sabe a skin cocô? Sabe a skin cocô? Ela se chama cocô. Não é cocô. Não, a skin que se chama cocô. Sabe que lançou hoje? Nem vi. Nem viu? Você viu a loja? Não. Por isso que eu disse que eu nem... Lá tá o senso. Rapaz! Rapaz! Tamo ferrado aqui. Ai, não está muito bumbum. Ai, rapaz! Não, já era, velho. Já era nada? É... Na verdade tem um... Sim, com... Ah, era. Ah, peguei! Ó, pega a shield. Não tomei nem parda, Vini. É, eu não tomei. Dá bala aí, dá cá. Eu não peguei. Tu pego... Ah, tu pegou. Ó, peguei sim, peguei aqui. Tá bom. Hoje eu vou tentar... Amanhã eu vou tentar completar... Duas missões. Hoje eu tenho... Eu tenho... Dois... Duas, cara. Tem cara ali. Ah, não, mano. Deixa quieto, velho. Vem comigo, vem comigo. Só segue, só segue. Tu tá com que arma? Sniper? Aham. Roxa? Sim. Acertei. Como você conseguiu o Sniper? No bolo. Lendário ou normal? Normal. Eu sou cagado, cara. Eu já peguei a... Doze roxos. Igual o normal. Tu gosta de doze? Gosto, não. Melhor arma que tem no bolo. Ah, tô falando comigo meu. O que eu fiz agora? Você farma todo dia? Ah, tô fechando a minha cara. Você farma? O que? Material. O que? Todo dia? Só menos sem arena, porque eu vou atrás dos outros só pra matar e pelo... Queijo. Papai. Que? Que suspeita que você ia... Ah. O que que vem no baú? Oi? Uma doze. Doze o quê? Eu queria uma doze pro final. E se fosse uma doze lendária, você teria pegado? Provavelmente. Vem uma doze pra mim. Uma doze. Azul. Tu tem uma doze azul? Caralho. Caralho. Eu tenho doze, né? Pelo menos. O ruim é ficar sem doze pra perto. Não, papai, tem que ir com o doze. Se não tem doze até o final da partida, é muito azar. Não, mas tem que achar uma doze. Eu não jogo no controle. Porque eu tô com o dedo machucado e não consigo jogar no pecado. Ah. O que já aconteceu no seu dedo? Ah. O que que aconteceu no seu dedo? Eu cortei. Ah. Bora ficar. Como? Por quê? Você pegou uma outra? Eu peguei aquela doze de alavanca. Eu acho melhor aquela doze de alavanca. Se a gente ganha quantos pontos que a gente ganha nos flash? Rapaz. Eu sei que cada um aqui é um ponto. Um. Nossa. Se a gente faz dez eliminações, a gente ganha sete pontos. Não, eu acho que é sete pontos. Eu acho que é sete pontos. Nossa, mano. Uma kill só. Olha para os mortos. Eu acho que é sete pontos. Não tem M. Não. Vem aqui. Eu não, sai fora. Nossa, eu dou. a gente enganou um trollador ah não véi da onde? lá de cima marca, marca sei lá, mas véi lá do... sabe? lá na... que pariu acho bom a gente ficar junto agora que eu tomei uma snipada tu tem cura? sim não dá eu to muito atordado tudo ou atadura? ai meu caralho já vi o cara? boa to ruchando 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 enquanto eu... vem comigo pera ai vamos ver o hit aqui aaaaaaah tacita falei que eu não pedi ô marda é dois mano é dois mano eu falei manito não dá manito os caras deixam tudo bom mano nossa véi eu dei quando mexe nas minhas configurações eu fico puu nossa ele joga numa configuração e você outra? uhum vocês tem que alterar isso ai vocês tem que alterar isso ai é porque eu empreste a minha conta pra ele hum você mora no... quase um apartamento não é apartamento eu moro numa casa ah essa skin aqui não me deu sorte agora vamos ver outra essa aqui também não me deu sorte faz tempo que eu não vou com ela dois meses eu quase nem uso ela você gostou dessa skin? não tem nem não tem nem como é que a sua dança aqui tá de graça na loja? qual? essa... essa aqui ó e essa hoje? é? daqui um milésimo ela saiu saiu mano ela saiu você perdeu você perdeu Kuroko você perdeu meu deus tem uma dança mais rara que aquela ali Kuroko você... mano por tempo eliminado ai por quatro segundos você ganha mil v bucks um bilhão e mais um bilhão o clube fortnite ai acabou ai perdeu a chance ai não o que ai? você ta pericareta varinha estrelar? não o meu sonho é ter ela do fortnite né na minha outra conta eu tenho a foice tem um... eu tenho um caldo o meu sonho quer tirar um x1 depois dessa partida? pode ser beleza cara eu tenho um bananão eu tenho um monkey de skiff eu sou meio pobre eu tenho um capítulo 1 não você não acredita no que eu vou te contar sabe da season 4 do capítulo 2? hum essa ultima season mano ela foi a minha preferida sabe porquê? porque porque o meu personagem preferido é o Homem-Aranha e Wolverine ai tipo minha mãe no dia que ela lançar a season 5 e que a minha mãe ia comprar né a a a temporada lá mano ó a season virou outra mas não tinha o Homem-Aranha não sim mas eu tô falando que eu gosto muito do Homem-Aranha mas não no dia que a minha mãe ia comprar o passe a temporada acabou aí é foi muito ruim mas essa temporada aqui foi bem da toa porra porra tu viu o o vídeo do Flicks com o Blackout né o Blackout o Young matou sabe isso? sério? aham sabia da Copa Pelé? sei não não foi o Blackout foi o o Aldi a a eu estava com um quisquinha rapaz agora não estou indo é porque faz um tempinho teve a copa pela cara eu só ganhei o K eu odeio o K prefiro muito M4 e você eu queria por uma arma para poder a mais uma para azul cara de novo mano eu tô com duas mentira como a nossa tem cara aqui acho melhor a gente fica junto mano pelo menos eu acho tá ligado eu quero uma doze menino eu não tenho nenhuma 12 e aí tu tem outro lado de npc modificado esse aqui ó vem comigo manito vem 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 me fala manito cadê o cara manito estou indo aí ah não mano não dá para matar ninguém nesse jogo e eu vou até que tá porque eu sei que até você vem perder o caro os cara viciado da porra perdeu é claro mano não dá para vencer um campeonato nesse jogo eu vou por aqui é eu ia por acabei de pôr aqui no modo criativo o cara chato não é preciso não jogar peraí o cara chato não é você é os os caras mano eu vou tentar ficar mais 38 minutos se vim a dança 6 só eu compro se não vim nada de legal eu não compro tem a pois não mas eu queria muito ter e a varinha estrelar eu vou comprar ela acho que na minha outra conta que 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 mano eu tô tentando ganhar meio vila prateado pra nada né porque eu não gostei muito da meio mas qual foi a sua skin preferida desse passe desse passe é a lole quem a lolezinha lole ah aquela de franja é a lole não ela é exa é mas é por falar nela eu tô por falar nela eu tô até com uma tela de carregamento dela e a roubou e você tem esse passe nessa sua conta tem olha o modo criativo mudou deixa eu botar aqui um morinho não deixa que eu me posto tu quer box fight ou quer eu tenho aqui eu sei que é melhor esse aqui é melhor pra ficar tu gosta dessa dança aqui ó puxar uma cadeira tu gosta dessa aqui ó e é eu nunca vi deve ser rara mas é oi isso aqui é bhe mano ainda tá aparecendo a marda do número que eu quero esquecer porque ah é bhe tá bom mano vamos fazer só mais outra que é tá vamo deixa ah tá vamo ahhh ah tá vamo uiixo não bora bora se tu querem alguma outra a mão pode pegar ah também vai lhe na ip também eu vejo na lhe na tem rifle de caixa tem O que que é isso aqui? Vem cá, vem cá, menino. Eu não deixei. Dona Mestra. Ô, fala sério que tu pegou o Ray. Ah, não, mano, não dá, velho. Oh, eu não vou usar grato. Caiu tudo? Caiu. Caiu. Tô descendo. Não, não caiu tudo. Tava brincando. Relaxa, pode subir o teu bucho. Caiu. Caiu, não? Atenção. Cadê-o? Ah é mentira que não pegou essa bala você estava onde?